Você ligado com a gente, participa lá no Twitter, hashtag segue o Paranaense. Comentei pra gente se você... Ai, olha a falha! Gol! Puta aí pra você de novo. Tentou voltar a bola lá atrás pro goleirão e olha o que ele faz. Olha o que ele faz, o André Luiz! Não conseguiu ter um domínio de uma bola. Olha a bola, passou por todo mundo. Chega, Helena, sobra o Adreno Júnior. Aí atrás pro Renan. Aí o Renan, levanta a cabeça, Renan vai carregando o tênis pra chutar pro goleirão no travessão! Viu que tinha espaço, o capitão bateu bonito com a pele. Deu o tapa aqui atrás, vai arriscar de novo do meio da rua! Passa por cima do gol do André Luiz! Toda a bola que o Cianorte tem, ó. É tênis, olha agora o chute do Raul. E a torcida grita no nome do Juninho, hein? A torcida já tá gritando por substituições. Olha o chute de longa distância, André Luiz! Defesaça do goleirão do Cascavel. Na sobra de bola, permanece brigando aqui pelo rebote o Raul. Chega a marcação, bola explodiu em cima do Raul. É lateral pra equipe do Cascavel. Olha pra você o replay do lance, surpreendeu. Agora o João Alisson arriscou com a perna esquerda. Que chute bonita! Bonita canhota fiada, hein, Paulinho? Já deu um desce no seu... A bola fugiu ali do camisa 11, Raul. Mas voltou pro Leão do Vale. Novamente pra ele, Raul pegou do meio pra fora! Sai a direita do gol do André Luiz. Mais um chute lá do meio da rua. Olha o que o Raul faz, ó. Até o bonito com a perna direita. A posição totalmente legal, né? Do meio, ó, centralizado. O chute... Do Cascavel, ó. Aí na ponta esquerda tentou o drible. Renanzinho, Renanzinho. Bom passe na linha de fundo. Tocou pra trás. Pegou de primeira. Que chance perdida do Adenilson! E a torcida cai matando em cima dele. Olha o que ele faz. A chegada do Willian, 30 minutos. Vem ele, Robinho. Bateu direito pra fora! Agora! Torcida foi junto com essa cobrança de falta. Aquele um pra fora passa perto dessa bola de novo, ó. Cobrou muito bem o Robinho. Bateu bonita. Muito bem o Robinho. Vamos ver dessa câmera aí. A gente vai ver, ó. A bola passou bem perto ali do lado. Vontade de empatar. Quem sabe a virada? E rapaz, sobrou. Nadivinho já pegou de primeira. Furou de novo! Reclamação! Doelho ali, ó. De coxa esquerda. Quis jogar a bola pra cima, ó. A bola acabou pegando no braço. Autoriza a cobrança do árbitro. Vem ele! Robinho com a perna esquerda! Gol! Olha o Robinho. Ele se concentrou. Respirou. Se movimentou. Bateu com a canhota. Afiada no meio do gol. O Neto não acertou o lado. Caiu. Pro lado esquerdo. E aí o Robinho bateu. É o apoio da galera. Vem Robinho. Levantou na grande área. No alto de cabeça. Tocou pra trás. Pegou de primeira pra fora! E chance teve agora o Lucas Batatinha. O toque no alto de cabeça. Tocou pra trás Juninho. E aí o Lucas Batatinha.